Olá a todos, hoje é dia 28 de 2021, eu e o Josinaldo, junto com o Betinho aqui Já botamos agora lá, Pernambuco Pernambuco, galera, é o seguinte, estamos aqui né, pra mostrar pra vocês, reforçar pra vocês aqui Estamos juntos aqui, tá bom? Vim aqui pra dar uma força aqui, pra galera aqui Betinho, uma palavra aí Meu parceiro acabou de trazer o material pra nós distribuir Vamos começar hoje Pra se Deus quiser, espero que toda categoria se conscientize De parar, porque preste atenção que eu vou falar pra vocês Se nós não conseguir fazer o mesmo efeito de 2018 Pode cavar o buraco e nos enterrar junto Porque eu vejo hoje uma briga política de alguns sindicatos Querendo desmotivar a nossa paralisação Porque vocês sabem aí do outro lado que nós não temos mais condição de trabalhar Essa é a hora Porque se nós não conseguir botar consciência em todo caminhoneiro Todo aquele que trabalha com o seu caminhãozinho Que distribuir a nossa mercadoria que trazemos para a cidade E você, caminhoneiro que trabalha com 3x4, Truque, Toco E não aderir a essa paralisação Você também vai quebrar, irmão Você vai quebrar Então, eu espero que vocês tenham consciência Vamos parar dia 1 Cada um pare seus caminhões em casa Faça seus vídeos Pra nossa força crescer A gente lutar pelos nossos direitos Porque se nós não conseguir dessa vez Pode ficar ciente Que a categoria dos caminhoneiros autônomos Vai ser enterrado vivo Amor, lembrando Que essa paralisação está sendo promovida Pelos governantes Por aqueles que não deram aquilo que nós ganhamos E outra Quem vai falar se vai ter paralisação ou não Não é esse pessoalzinho aí Que se diz ser nosso representante Que não representa a minha representante O CNTA não representa Representa você? Não, a mim não Nem conheço Quem está fazendo, olha Nem conhece Quem está fazendo, promovendo É aquele que não deu aquilo que nós ganhamos É simples Quem vai falar se tem ou não A paralisação É os governantes Se eles me entregar aquilo que nós ganhamos Acabou Não tem paralisação Não tem por que ter paralisação E outra A boiada está estourando Não se ocupa a nossa Ainda dá tempo Pense bem, ainda dá tempo Ministro Dá uma olhada em quem está ao seu lado Veja quem está ao seu redor Olha com quem tu anda Certo? É isso aí Certo, com certeza Pessoal Repasse esse vídeo aí Para toda a categoria Para todos os grupos Porque dia 1 é o dia É o dia Se Deus quiser Vamos sair com essa vitória E já falando do ministro Ministro A categoria não tem nada contra o ministro O ministro é trabalhador Na sua parte Muito bem feita Só que a negociação Não está sendo feita Mas em obras Construção Honestidade Como o senhor falou Foi eleito para isso Prometeram honestidade Então não adianta ter Muito bom Muito louvável As asfalto As obras Tudo isso Se não tiver o caminhoneiro E outra coisa Nós vamos pagar muito caro Não estamos valorizando Essa categoria Hoje nós estamos Com o idade Já veio ultrapassada Amanhã não tem ninguém Para trocar o volante Pensem nisso Tá ok? Um abraço a todos Um grande abraço Um grande abraço aí pessoal Um grande abraço aí Um grande abraço aí Um grande abraço aí